O vídeo de hoje é licor de canela Saúde! Fala aí pessoal, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros Se você está chegando agora em nosso canal, não perde tempo, sempre com o dedo aí Dá aquele like, dá aquela moral aí para o nosso canal E o vídeo de hoje, nós vamos fazer um licor de canela Todo mundo sabe que o nosso canal, ele é voltado para a destilação caseira Mas eu acredito que a gente que faz, nossa água ardente, nossa cachaça, nossa vodka É sempre legal a gente saber fazer um licor Por vários motivos, um para agradar ao paladar de todos Às vezes, principalmente aqui em casa, todo mundo bebe uma bebida destilada com teor alcoólico mais forte O pessoal gosta de licor, então às vezes faço um licor aqui Quando vem algum amigo, uma festa, eu ofereço um licor E também para você aí que está querendo uma renda extra As coisas não estão muito fáceis Então se você quiser ir trabalhando aí, fazendo um licorzinho para vender para um parente ou para um amigo A oportunidade é essa Temos alguns vídeos de licores já no nosso canal E hoje nós vamos fazer um licor aqui bem simples Que é esse licor de canela Nós vamos começar aqui com um álcool Eu estou usando o álcool da Cerealco É um álcool de cereais Você pode usar sua própria bebida destilada O canal tem vários vídeos mostrando como você vai fazer a sua própria bebida Então você pode usar sua própria bebida Hoje eu estou usando aquele licor de cereais Ou álcool de cereais Que eu comprei para fazer um gin E sobrou um pouquinho, então eu vou fazer esse licor Eu tenho aqui 750 ml de álcool de cereais E eu vou fazer a diluição de 96 Porque esse álcool de cereais vem com a graduação de 96 gr Eu vou passar ele para 60 graus Como eu faço isso? É aquele aplicativozinho Que a gente tem aqui no celular E eu vou mostrar para vocês como ele funciona Então bora lá pessoal Vamos descobrir quanto de água Nós vamos precisar para baixar a graduação alcoólica Do álcool de cereais de 96 para 60 O aplicativo de celular que eu uso é esse aqui Dilution Calculato Isso aí você encontra na Play Store do seu celular Já falei sobre esse aplicativo algumas vezes Mas como a gente vai usar Não custa nada falar de novo Ele funciona da seguinte forma Aqui onde está dilute 750 ml que eu estou usando de álcool a 96 Então eu tenho 750 ml de álcool a 96 O que é que eu quero fazer? Eu quero transformar esse álcool 96 Para 60 graus alcoólicos Então você coloca aqui 60 E você clica em Calculate Aí ele vai te dar o valor Quanto de água você precisa Para poder deixar o teu álcool a 60 graus alcoólicos São 450 ml de água Então o aplicativo é bem simples É bem fácil Caso você queira baixar uma graduação Abaixo de 60 Você vai colocar aqui 50 ou 40 E ele vai te dizer a quantidade de água Que você vai precisar É esse aqui o aplicativo Dilution Calculato Tem vídeo aí no nosso canal Falando melhor sobre ele E é esse aqui que eu uso Para a gente poder baixar a graduação Corretamente do nosso álcool Então conseguimos descobrir Quanto de água Nós vamos usar Para poder transformar Esse álcool de cereais De 96 para 60 Que é a graduação que eu quero aqui no momento Eu quero a graduação de 60 Você pode usar uma vodka Você pode usar uma cachaça Você pode usar bebida aí da sua preferência Ok? Estou usando, como eu disse O álcool de cereais Porque eu tenho ele aqui Mas eu também gosto muito de fazer Os meus licores com a minha própria bebida Com um shine Com um aguardente de água e açúcar Que é o wash Todos esses vídeos tem lá no nosso canal Então para poder baixar essa graduação aqui para 60 Eu vou colocar a água Ele aqui de 96 Vai passar para uma graduação de 60 E eu tenho aqui a canela São os pauzinhos de canela Eu vou colocar aproximadamente aqui Aproximadamente não Só vou botar 11 pauzinhos de canela Não é bem simples Eu vou mergulhar eles Todos aqui dentro Eu vou deixar eles Aqui no álcool Tá? 60 graus E ele vai ficar aqui durante uma semana Eu vou tampar esse pote Caso você prefira Deixe ele longe da luz solar Mas caso você tenha papel alumínio Você pode envolver esse pote com papel alumínio Para evitar dele pegar a luz solar Bota no cantinho escuro da sua casa Toda vez que você passar pelo pote Você dá uma chacoalhada Então eu vou tampar esse pote aqui Daqui a 7 dias Eu volto mostrando para vocês como ficou Como está essa maceração aqui A infusão E aí a gente prossegue Com o nosso licor de canela Fala aí pessoal 7 dias Né? Essa canela Infusão aqui no álcool E chegou A fase da segunda etapa Né? Nós vamos coar Todo esse Aguardente aqui Todo esse álcool de cereais Que estava com a canela A gente poder dar Prosseguimento aí No nosso Licor de canela Antes de eu coar Vou deixar um recadinho aí Para você O nosso canal Tem uma nova função Ali do lado Do compartilhar Tem um íconezinho Aí valeu E você clicando ali Você pode contribuir Para o nosso canal Então muita gente Pergunta Pô Adel Não estou podendo agora Comprar o seu curso E tal Tem alguma maneira Da gente ajudar o canal? Tem sim Só você clicar Ali no ícone valeu E aí você pode fazer Uma doação Aí de um real Dois reais Qualquer valor Já ajuda bastante O nosso trabalho A gente Todo vídeo Que a gente faz aqui A gente gasta insumo A gente gasta material Né? E você aí Podendo ajudar Dá sempre aquela força Para a gente continuar E fazendo Bastante vídeos Aí para o nosso canal Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou coar Vou pegar ali O equipamento ali Vou pegar o outro pote Vou pegar o coador E vou mostrar Para vocês aqui Você pode usar um coador Um filtro de papel Ou um coador de pano Tá? Hoje eu estou usando Um coador de pano Eu gosto muito De usar o filtro de papel Que ele é mais fininho Né? Então ele retém Qualquer sólido O filtro de papel Pode ser mais eficiente Do que um coador de pano Mas hoje eu estou usando Um coador de pano Uma dica legal também Você pode acrescentar Aqui nessa canela Um pouco de grava É opcional Tá bom? Então eu vou coar Vou passar aqui Pelo coador de pano E já volto mostrando O álcool já foi coado Deu um litro aqui Então eu tenho um litro De álcool já com a infusão Aqui ó Ficou Né? Os pauzinhos de canela Então isso aqui Eu vou descartar Fazendo aquela conta Que eu mostrei lá no início Né? A gente tem um álcool Aqui aproximadamente De 60 graus Eu particularmente Gosto de bicores Com a graduação Pouco alta Tá? Eu quero que esse licor Aqui fique com Aproximadamente Uns 30% De álcool Como eu tenho Isso aqui Uns 60 Em um litro Eu vou fazer Um litro De calda pérola Então um litro De calda pérola Com um litro Desse álcool aqui Com 60 aproximado No final Vou ter dois litros A 30 Então esse grau Alcólico Se é ABV Aqui vai cair Pela metade Caso você queira Fazer uma conta Mais precisa Caso você queira Levar em conta O açúcar Que é colocado Na água da calda Você queira Levar em conta Os insumos Que você vai usar Para fazer o seu licor Ou caso você queira Fazer um cálculo E já saber O valor Que vai sair O seu licor De produto final Vou deixar aqui No card Aquele videozinho Como saber A graduação Do seu licor Como saber A graduação Correta Do seu licor Então vou deixar O videozinho aqui No card E acabando O vídeo de canela Se você não assistiu Esse vídeo Dá uma conferida Que tem um like Para você que está Interessado em licores Esse vídeo É bem interessante E bem importante Ok? Então Feito isso aqui Bora lá Para a calda Para fazer a calda A calda pérola Eu vou usar 600 ml De água E vou usar A mesma quantidade De açúcar Tá? 600 gramas De açúcar 600 para 600 Eu quero Um litro De calda Então estou colocando 600 600 Que o açúcar Vai fazer volume Provavelmente No final Aí eu vou ter Esses 1 litro Que eu estou precisando Aí vamos lá Meu licor Ele vai ficar Com a base de 30 Se você quiser Um licor Um pouco mais fraco Você pode Usar uma quantidade Um pouco maior De calda Fazendo aquele cálculo Que nós mostramos Ali quando nós Graduamos o álcool Você pode fazer O cálculo Com aquela mesma Soma Só usando a calda No lugar da água Aí você vai conseguir Chegar na media aproximada Tá? Então como eu quero Aqui um para um Vou fazer um litro Aqui de calda Então é simples Tá? Agora é só esperar Ela derreter Né? O fogo vai Derreter todo esse açúcar Aqui e vai se transformar Aqui na calda Para a gente adicionar Lá no nosso licor Então pessoal Ó Todo o açúcar Já foi derretido Já está começando A querer levantar fervura Nossa calda Simples Né? A calda pérola Um para um Agora eu vou desligar Agora eu vou desligar o fogo Vamos aguardar esfriar Para poder terminar lá o nosso licor Pessoal 600 gramas de açúcar 600 ml de água Deu exatamente Um litro Então tem um litro aqui De calda pérola Com um litro aqui Né? Do nosso álcool Que foi infusionado com a canela Então é simples O que eu vou fazer agora Vai ser só Misturar Tá? Toda essa calda aqui Ó Colocar toda ela E vou mexer bem Para misturar o nosso licor Agora é só aqui com a colher Ó Mexer bastante Vou mexer bastante Para misturar bem Essa solução aqui Esse nosso licor Vou colocar na garrafa Já volto Para a gente provar E saber como ficou Pessoal Está aqui o nosso licor Já engarrafado Deu 2 litros De licor de canela Um licor simples De fazer Bem rápido Com 7 dias Está pronto A cor ficou bem legal Um aroma Bem presente Da canela Vou provar aqui Para falar para vocês Olha Gostei bastante O meu paladar Está no ponto A canela Caso você queira Deixar mais tempo Deixe de infusão Mais dias Ficou Em 7 dias Esse você pode Deixar mais Se quiser Mas para mim Esse aqui Ficou excelente Está na média De uns 25 30 graus Código O vídeo está aí No card Para você entender Melhor Como você vai conseguir Acertar a graduação Do seu licor Isso é importante Caso você queira Comercializar E eu acho E eu acho que esse licor Vale muito A pena Quero agradecer A todo mundo Se você ainda Não é inscrito No canal Dá aquela força Se inscreve Se você já é inscrito Curte aí Compartilhe os nossos vídeos Ajuda bastante O nosso trabalho Um abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau